Então eu vou casar pra outra Tá correto, eu sou Tá te pegando, tchau Tranquilão, tranquilão Jedi do grupo, então eu vou dar nessa sessão Quero desafiar Não tô entendendo Sentou na sombra E já tava te fonendo Era que pariu Ele vai jogar no vagabundo Quem te vê, quem te viu Quer desafiar Tu corre perigo Por que sua orelha Tá cutucando seu amigo Tu queres te cortar O teu pulso tá sombrando E o Jedi tá te comendo Quer desafiar Não tô entendendo O Nakata acabou O Jedi tá crescendo Quer desafiar Carota de mosquito Por que seu nariz Parece um frango no palito Quer desafiar Aqui você arrega Eu tô jogando niqueno E o Zapatá jogando cega Que o nariz é o mundo distante O que seu nariz é o mundo distante O que seu nariz é o mundo distante Quer desafiar Quer desafiar Aqui no Procedê Quer desafiar, eu falo que der na telha, como é que a medalha você faz, se não passa na sua orelha Caralho, viado Quer desafiar, eu olho pro teu nariz, quando a medalha está de ouro, no esporte deixemos Quer desafiar, não estou entendendo, o filme para o seu pai, o homem que não está vendo Quer desafiar, eu falo que der na telha, você é a escuridão e de noite, só o pão de dois que te enxerga Era um homenzinho, ele não botava na porta, tinha um caminho torto e também a visão torta Quer desafiar, agora eu vou falar pra tu, foi um caminho torto, porque eles me abertaram no teu cu Quer desafiar, não estou entendendo, samurai namorando e beleta com medo Quer desafiar, cara de mulher, querer me desafiar é mole, eu falo do dentista, você nunca quer Quer desafiar, mas o tempo está passando E o jantar está gerando, porque até hoje o Jaqueline está diventando Eu estou de alerta, Jaqueline me contou seu pai, o que o pomega chegou Ele logo inventou o que ela deu, infelizmente o juventu aqui se ofereceu Tá ligado, tá ligado, só para fechar aqui nesse convidado Na casa relacionamento aqui nesses meses, que nem ela surgiu por isso, não é milhão de vezes O casal mais famoso do mundo, tem que casar, marilhé e o pai de noite Fazer um casamento, tá ligado Marilhé e o pai de noite Marilhé e o pai de noite Marilhé e o pai de noite Marilhé e o pai de noite